História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 8 de dezembro de 877. É coroado e consagrado pelo arcebispo Ingmar de Reis na Capela Palatina da Abadia de Sainte-Corneille de Compiègne Luís II, rei de França, França Ocidental, rei da Aquitânia, meu trigésimo sexto avô, oito vezes meu avô, bisneto paterno do imperador Carlos Magno. Luís II, rei de França, França Ocidental, rei da Aquitânia, nasceu 1 de novembro de 846 e morreu a 10 de abril de 879, era filho de Carlos II, o Calvo, rei da França Ocidental e de Irmentrude de Orléans, neto paterno de Luís, o Piedoso, imperador do Ocidente e de Judite da Baviera, e neto materno de Odão, conde de Orléans e de Ingealtrude de Fezensac. Luís II, também chamado de Luís, o Gago, foi o rei da França Ocidental de 877 até sua morte. Era o filho mais velho do Carlos II, o Calvo, rei da França Ocidental e de sua esposa Irmentrude de Orléans. A 10 de fevereiro de 856, em Louvière-se, o seu pai, Carlos II, o Calvo, rei da França Ocidental, negocia o seu noivado com uma filha de Irispoê, rei da Bretanha, que lhe concede o docado de Mã. Muito desagradável para os vassalos bretões, esse arranjo foi talvez um dos motivos do descontentamento e da trama que levou ao assassinato do rei bretão no ano seguinte. Em 862, casou com a Esgarda de Borgonha, com quem teve Luís III e Carlomando II. Em 878, como este casamento foi celebrado sem a vontade do seu pai, Luís repudiu a Esgarda e contraiu o matrimónio com Adelaide de Paris, mãe de Carlos, o Simples, o seu filho póstumo. Os seus dois filhos mais velhos governaram conjuntamente. Como o seu apelido sugere, Luís II gaguejava, o que o impedia de falar em público e minou a sua autoridade. Depois de ser investido rei da Aquitânia, em 867, por seu pai, Luís tornou-se rei dos francos após a morte do pai, dia 6 de outubro de 877. A sua ascensão ao trono foi contestada por vários senhores e até mesmo pela Empratriz Riquilda da Provença, segunda esposa do seu pai. Afim de reunir apoiantes, Luís então esbanja muitos presentes e promessas e finalmente, até a própria Empratriz Riquilda consente a sua sucessão. A 8 de dezembro de 877, Luís II é coroado e consagrado pelo arcebispo Pinto Mar de Reis na Capela Palatina da Abadia de Sente Corneio de Compiegne. No entanto, a sua autoridade permanecerá muito fraca. Sagrado pela segunda vez pelo Papa João VIII, no concílio de Trois a 7 de setembro de 878, Luís permanece um rei dominado pelo poder da aristocracia. A 1 de novembro de 878, em Fioron, perto de Liege, teve no entanto a sensatez de concluir com o seu primo Luís da Saxónia, um acordo que confirmou a divisão da Lutaringia realizada pelos seus pais em 870, no Tratado de Miersen. Com saúde frágil, Luís morreu dia 10 de abril de 879, quando se preparava para lançar uma expedição para subjugar Bernardo de Gotti, conde de Alckmin e Makov, que se tinha regulado. Família e descendência Do primeiro casamento de Luís II, rei de França, França Ocidental, rei da Aquitânia com a Jogarda de Borgonha, nasceram. Luís III, rei de França Carlomano, rei de França, casou com Liu Tzuim Giselle Hildegarde Do segundo casamento de Luís II, rei de França, França Ocidental, rei da Aquitânia com Adelaide de Paris, minha 36ª avó, oito vezes minha avó, nasceram. Hermentrude, casou com, senhor de nome desconhecido, de Essex, meus 35º avós, seis vezes meus avós. Carlos III, o Simples, rei de França, meu 35º avô, oito vezes meu avô, casou com Frederuna da Saxónia, e depois casou com Edviges de Inglaterra. Conigunda, casou com o Hídricos da Lutaringia, conde de Bidgal, meus 35º avós, cinco vezes meus avós. Música Música